Perno do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Ainda há pouco eu olhei e estava nubladinho, nubladinho. Pois é, Petrópolis sendo Petrópolis, né gente? Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 18 de abril. Consumo de ultraprocessados aumentou 5,5% na última década no país. Potencial de exportação do hidrogênio verde abre oportunidades para profissionais. Diagnóstico precoce de arritmia cardíaca pode evitar AVC. Deputado Federal Marcelo Queiroz pretende aprimorar lei de incentivo à cultura. Estado lança novo sistema para o pagamento do ITD em até 48 vezes. E mais, Polícia Militar de Petrópolis prende homem que transformou apartamento em estufa para cultivo de maconha no centro da cidade. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar dando uma olhada no que é notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que temos na nossa primeira página. Vamos ver as manchetes. Na linha vermelha, a pesquisa da FEComércio RJ revela que Tax Free pode gerar 411 milhões de dólares americanos. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, na página 8, Lula precisa se aproximar de Arthur Lira e do Centrão. Em executiva, vice-presidente do PT, Quaquá prega a ação realista do governo. Está então uma análise de Washington Quaquá sobre essa ação que o PT deve tomar. Está lá na nossa página 8. Governo do Rio aportará 14 milhões de reais no meio ambiente. Destaque da página 6. Em Londres, Castro busca atrair investimentos para gerar mais empregos. É o destaque da página 6. Olha, em busca de novas parcerias para o setor energético do Rio, o governador Cláudio Castro, junto com os secretários Hugo Leal e Vinícius Farah, se reuniu em Londres com representantes da BP Energy, um dos mais importantes grupos de energia do mundo para conhecer os projetos da empresa no porto do Açú. A comitiva apresentou as vantagens do Rio na produção de energias renováveis. Destaque da página 7. Rússia condena mais um crítico de Putin. Exatamente. Na página 7, vou dar essa notícia do esporte, só para aliviar depois dessa do Putin, né? Jorge Sampaoli chega ao Flamengo e diz que clube era seu plano A. Vamos ver, né? Tomara. E aí outra notícia, né, que repercutiu bastante ontem, PGR denuncia Sérgio Moro por calúnia contra Gilmar Mendes. Então a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, denunciou o senador Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal por calúnia. Para ela, Moro acusou o ministro de negociar a compra e a venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus. Esse é um dos destaques do nosso jornal. E ainda tem muito mais no segundo caderno, no esporte, entre outros destaques aqui na nossa primeira página. Vamos à nossa página de opinião, nossa página 2. Governo aposta alto no arcabouço fiscal. Um editorial hoje grande sobre a apresentação desse arcabouço fiscal que pode ser apresentado hoje no Congresso Nacional. Não foi ontem, ficou para hoje e aí até a novela continua, né? E temos um segundo editorial, né? Péssimo exemplo do atleta e profissional. Então, falando aqui um pouco sobre as condições de um atleta e sobre a postura do mesmo. Você confere os dois editoriais na nossa página 2 do Correio da Manhã. Vamos à nossa página 3, a coluna Magna Vita. Na página 3, né? Várias fotos. A primeira delas, líderes do trade turístico e órgãos públicos prestigiam a apresentação, está falando aqui, da implantação do Tax Free Shopping no Brasil, que deve gerar aí 411 milhões de dólares americanos. Olha só. Vamos ler um trechinho. A Fê Comércio, RJ, é até o nosso destaque, né? Da linha vermelha. Apresentou nesta segunda-feira o trade turístico e autoridades ligadas ao setor uma pesquisa sobre turismo internacional do estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi apresentado pelo consultor da presidência da entidade, Otávio Leite, e pelo diretor do Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises, João Gomes. A sondagem foi feita com turistas e estrangeiros na área do embarque do aeroporto internacional Tom Jubim, em março. A assessora para turismo da Fê Comércio RJ, Adriana Homem de Carvalho, o secretário-executivo do Ministério do Turismo, Bento Nunes, que representou a ministra, também foram na apresentação. E aí fala que a pesquisa revela uma forte associação entre o turismo de lazer e as compras. indica que o Brasil adotar o tax-free irá gerar um ânimo adicional de gastos muito significativo, um fator fundamental para o processo econômico. Quanto mais turistas vierem e consumirem aqui, haverá mais emprego e mais renda. Outro dado importante da pesquisa é que o Rio ganhou nota 9, computados todos os pactos positivos e negativos. A pesquisa é uma importante contribuição da Fê Comércio para fortalecer o turismo no Rio de Janeiro. E essa nota é maior, explicando também um pouco do que é o tax-free e o que gera de movimentação financeira anual. Seria interessante, né? Tomara que consigam implementar. Gente, dentro das notinhas do Pinga-Fogo, temos ali, ó, Freixo citado, falando sobre a juíza, né, Priscila Fernandes Miranda Botelho, da ponte da 4ª Vara Cível do Rio, que emitiu carta precatória para Brasília para citação de Marcelo Freixo no gabinete da presidência da Embratur. Abre astas, tendo em vista a nomeação do réu como novo presidente da mencionada agência, fecha aspas, firma juíza, em um processo, né, movido pelo senador Flávio Bolsonaro contra Marcelo Freixo e o Facebook. Ponto final aqui, ainda continua a notinha. E tem outras notícias, né, aqui dentro, aqui, base carioca, siciliano, coroação, cota esgotada, você confere tudo, é claro, na nossa página 3 do Correio da Manhã, ou também no Correio Petropolitano, Correio Sul Fluminense, e, é claro, no nosso site ou nas bancas, não é? Vou ler uma notinha aqui, cota esgotada. Olha só, na próxima semana, Janja e Lula embarcam para Lisboa para as comemorações no aniversário do 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Você acha que eles vão fazer, de repente, vão fazer algum pacto comercial lá, né? Ou, de repente, só visitar, só passear? A comitiva presidencial tem sido alertada que a cota de compras no exterior não é acumulativa. É um valor para cada 30 dias. Quem fez compras na China ou nos Emirados Árabes não poderá trazer um único alfinete de Lisboa e Madri. A Receita Federal está de olho. Poder pode, mas tem que pagar, né? É, vai ter que pagar. É aquele 60% ali que não sai barato não, viu, gente? É, gente, mas é agora, é uma farra, né? É Emirados Árabes, é... É, China, Lisboa, mas o que a Janja vai fazer lá? O que a Janja vai junto? Vai junto, né, gastar, né? Exatamente. É a farra, né? Voltamos aí, né? Continuamos. Vamos botar assim, né? Porque o antecessor também não ficava para trás, né? Todo mundo viajava, né? É, exatamente. É a farra do dinheiro brasileiro. Enquanto isso, a população brasileira continua na miséria. Na miséria. Ontem, estava vendo umas imagens... Lembrei do viajão do Henrique Cardoso, do Cacete Planeta. Viajão do Henrique Cardoso, exatamente. Que viajou o Brasil e mais alguns lugares, né? O Cacete Planeta faz falta nesses momentos, né? Faz falta, faz bastante falta. Estava vendo uma reportagem, e a gente lá em casa estava comentando sobre isso, né? Uma senhorinha que foi tirar o benefício dela, tirou do caixa eletrônico 10 reais. Não é? 10 reais. E cadê o benefício, né? Não, não, não. Tipo assim, para o brasileiro, sobra o quê? 10 reais. Enquanto isso, o presidente, a primeira-dama, ficam esbanjando o dinheiro do povo brasileiro. Enquanto isso, o povo brasileiro massacrado cada vez mais. Se vai, a comitiva tinha que ser só os políticos e empresários, né? E olha lá, acabou, né? Passa a mão no toco. É um absurdo. Gente, página 4, Política. Moro denunciado por falas contra Gilmar Mendes. É um dos destaques da nossa primeira página, né? A Procuradoria Geral da República apresentou documentos ao STF. E ali na legenda da foto, né? Vídeo de senador falando de ministro viralizou nas redes aí, então. E aí a denúncia que a vice-procuradoria-geral da República, a PGR, Lindor Araújo, apresentou na segunda-feira denúncias contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, por calúnia que ele teria cometido contra o ministro Gilmar Mendes, que integra a corte. E aqui tem a descrição do vídeo também, né? Exatamente. Entre aspas lá, né? O que falou, enfim. Exatamente. Então, vocês podem conferir tudo acessando o nosso site, né? Exatamente. Gente, em economia... Eu tô rindo porque é engraçado. Já é uma novela que se arrasta. Já é uma novela, né? Plano será entregue hoje? Será? Governo a dia protocolo do arcabouço para mais ajustes no projeto. Ou seja, adiou de ontem para hoje para fazer os ajustezinhos. Será que vai? Então, vamos aguardar mais um dia da novela. Tebet, mínimo acima do IPCA. Porque ontem foi falado que o salário mínimo para o ano que vem, que está previsto na LDO, que foi apresentada ao Congresso, vai aumentar para R$ 1.389,00, se eu não estou aqui muito fora do que foi apresentado. E esse reajuste não teria aumento real, segundo a inflação. Mas a Tebet garantiu que terá outra correção e sim, para o ano que vem o aumento será real. Ou seja, acima do apresentado na LDO. Ou seja, lá no final do ano vai se vir um aditivo da lei para se aumentar o salário mínimo. Vamos esperar. Temos a página do Estado, não é? Exatamente. Nossa página 5. Campos terá voos para Vitória, no Espírito Santo. O anúncio da retomada da ligação aérea foi feito pela empresa Azul. Retomada atenderá demanda crescente e fortalecerá o desenvolvimento local. Ótima notícia, né? Campos direto para Vitória. Exatamente. Campos, né? Que é o grande... Tem grande campus de petróleo. Ficou esquisito, né? Campos tem grandes campus de petróleo. É um trade turístico de negócios, né? Campos, né? Exatamente. Hoje, né? É muito procurado por quem vem fazer negócios na área de petróleo. Então, campus no Estado do Rio, realmente importante esses voos aí. Verdade. Ali do lado, Cabo Frio implementa ações de segurança, ainda falando das escolas municipais, as relações de segurança nas escolas municipais, importante em todo o país. Nós não podemos esquecer, né, gente? Porque é aquela síndrome do céu azul que tem aqui em Petrópolis, né? Então, passa um tempinho e tudo volta ao normal. Falta de segurança, então a gente não pode esquecer do que aconteceu nas escolas aí pelo Brasil, né? Exatamente. Gente, no Nacional, o sofrimento dos indígenas. Indígenas foram as principais vítimas dos conflitos no campo. Relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, mostra que o ano de 2022 foi marcado pelo elevado crescimento nos dados sobre violência contra as pessoas em decorrência de conflitos no campo. Ao todo, foram 553 ocorrências que vitimaram 1.065 pessoas, 50% a mais do que o registrado em 2021. 368 vítimas com... 368 casos, né? Com 819 vítimas. Terrível, né? Não precisa disso. Seu irmão ali do lado também, né? Temos o Internacional, temos o Esporte também ainda. Esporte com a notícia, é claro, lá da chegada de São Paolo ao Flamengo, entre outras ali, Foco Olímpico, Avancine, Giojil Buscam, Paris 2024, falando também sobre Olimpíadas. Você confere tudo, é claro, no nosso Correio da Manhã, no nosso site, correidamanha.com.br, ou também nas nossas bancas de jornal. O Correio Petropolitano já está disponível, você encontra todas essas matérias e mais, e só custa R$ 2,00, não é isso? E a gente falando sobre os ataques às escolas, olha só, a gente faz agora um rápido intervalo, e na volta você vê que o Disque 100 vai receber denúncia de ataque às escolas pelo WhatsApp. E você vai ver também que Polícia Federal e Receita Federal prenderam um estrangeiro com carga de cocaína no aeroporto do Galeão. Não era pouca, não, viu? O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk-repeat, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve aumento médio de 5,5%. É o que apontam estudos sobre o perfil dos consumidores, divulgado pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados entre 2008 e 2017, embora não tenha sido muito grande, foi significativo. Esse aumento corrobora outras pesquisas que avaliaram compras das famílias brasileiras desde a década de 80, mostrando que o aumento vem ocorrendo há décadas. A pesquisa da USP avaliou os fatores sociodemográficos associados ao consumo desse tipo de alimento e a evolução temporal do consumo no Brasil entre 2008 e 2018. Mas por que o aumento desse consumo de ultraprocessados é uma preocupação? A gente vem percebendo esse aumento, tá? Acho que até pela praticidade, pelo baixo custo também desses alimentos. Porém, são alimentos que acarretam em prejuízos a longo prazo, principalmente diabetes, hipertensão. Então, a gente começa a perceber que a população vai começar a adoecer a longo prazo. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo. Esses alimentos apresentam pouco ou nenhum alimento inteiro, além de serem fartos em açúcares e gorduras e carentes em fibras e micronutrientes. E apesar de serem fáceis e de rápido consumo, podem trazer inúmeros prejuízos para a saúde. Exemplos de alimentos ultraprocessados são refrigerantes, biscoitos de pacote, doces e salgados, macarrão instantâneo, alimentos prontos para aquecer, doces, balas, chocolates e embutidos como presunto, mortadela e outros. A dica é começar a introduzir alimentos saudáveis aos poucos, substituindo os ultraprocessados. Uma dica interessante é começar aos poucos. Começar introduzindo ali pelo menos uma fruta ao dia, uma verdura, um legume. E aí, normalmente, conforme for avançando com o tempo, vai tomando gosto e vai acabando tornando isso como um hábito. E, geralmente, o público que é mais acarretado, afetado, são os jovens mesmo. São os que mais fazem gozo de ultraprocessado. O estudo apontou ainda que pessoas do sexo feminino, adolescentes, pessoas brancas com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões sul e sudeste são as que mais consomem ultraprocessados. Outro dado mostrou que cerca de 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. No entanto, nos últimos 10 anos, os maiores aumentos no consumo foram vistos justamente entre aqueles que menos consomem, que são as pessoas negras e indígenas, moradores da área rural e das regiões norte e nordeste, assim como grupos populacionais com menores níveis de escolaridade e renda. A explicação é o crescimento das empresas destes alimentos e a chegada em áreas onde antes não eram vendidos com tanta facilidade. Esses maus hábitos estão muito relacionados a essas doenças, principalmente a inflamação metabólica, aquela inflamação de nível baixo, que também está relacionado com a obesidade, o ganho de peso, então aí, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, principalmente do trato intestinal, estão bem relacionados com o uso de ultraprocessado. E o Brasil tem condições de produzir e exportar cerca de 3,8 milhões de toneladas de hidrogênio verde até o final de 2040, de acordo com um levantamento realizado por uma assessoria técnica. Isso garantiria mais de 6 bilhões de reais com a venda da tecnologia. Segundo o gerente de análise e informações ao mercado na Câmara de Comercialização e Energia Elétrica, Ricardo Gedra, a Europa e o Leste Asiático, em particular, apostam no hidrogênio verde para a descarbonização de suas economias e veem no Brasil um fornecedor importante dessa commodity. O Brasil tem 82% da matriz elétrica proveniente de fontes renováveis, segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA. O país tem se destacado como um dos principais geradores de empregos no setor de energia renovável, ficando atrás apenas da China no número de postos de trabalho gerados. Segundo o estudo intitulado Mercado de Hidrogênio Verde e Demanda por Capacitações, os profissionais aptos a atuar na cadeia de hidrogênio verde no Brasil são engenheiros das mais diversas especialidades, mecânica, química, ambiental e de produção, profissionais ligados à regulação, tanto o lado econômico quanto o lado jurídico, além de profissionais de nível técnico de perfis já consolidados, como eletrotécnica, mecânica, química, entre outros, que recebam formação específica em H2V. O superintendente de Educação Profissional do Superior do Senai, Felipe Morgado, aponta que é necessário buscar qualificação de profissionais para implementar as plantas de hidrogênio verde no Brasil. O Brasil tem um mercado potencial para a produção de hidrogênio verde, tanto o mercado interno quanto a exportação. E o Senai, sempre ligado a atender à demanda da indústria brasileira, busca se antecipar e essa antecipação faz com que a gente consiga oferecer os cursos e capacitar os profissionais. No segundo semestre deste ano, será lançada a primeira pós-graduação em hidrogênio verde e PTX da rede pelo Senai Cimatec, na Bahia, juntamente com um centro de excelência localizado no Rio Grande do Norte e mais cinco laboratórios regionais, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia e Ceará, todos voltados para a educação profissional e superior neste novo setor. E olhem só, gente, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de arritmíaca cardíaca. A doença é responsável por mais de 320 mil mortes súbitas todos os anos aqui no país. De acordo com especialistas, o diagnóstico precoce pode ser responsável por prevenir os acidentes vasculares cerebrais. Assim como uma orquestra precisa ter todos os instrumentos acompanhando o mesmo ritmo, os órgãos do corpo humano também precisam trabalhar dentro de um mesmo compasso. No caso do coração, quando ele sai desse ritmo, por um tempo prolongado, pode ser sinal de uma arritmia cardíaca. O chefe da área de cardiologia do Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, Nélio Gomes, explica que arritmias podem acontecer de duas formas. Uma delas é quando o coração bate mais acelerado do que o normal, que seria ataque cardíaco. Hoje, nós temos algumas que estão muito em foco por conta da sua repercussão clínica, por conta do desfecho que pode ser muito desagradável, como a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia que normalmente pode levar ao desenvolvimento de coágulos dentro do coração. Ou pode ocorrer de forma mais lenta, que é chamada de bradicartia. As que levam a bradicartimia, normalmente são aquelas que evoluem normalmente para marca-passo. Aquelas bradicartimias que levam a síncope, que levam a tronteira, normalmente pode ser necessário o uso de marca-passo. Entre as arritmias, a mais comum e a que mais chama a atenção no mundo inteiro é a fibrilação atrial, que é quando o coração tem um descompasso nos batimentos cardíacos. A fibrilação atrial é considerada a segunda maior causa de mortes no mundo. Segundo Nélio, os diagnósticos de fibrilação atrial têm aumentado graças ao avanço da tecnologia. É importante estar procurando o seu médico, procurando o seu cardiologista, fazendo check-up, principalmente se tiver alguma queixa, se tiver alguma tonteira, se tiver alguma palpitação, se tiver pressão alta, procurar o cardiologista para estar te orientando em relação ao diagnóstico das arritmias. E o serviço diz que 100 passará a receber denúncias de ameaças de ataques às escolas. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, podem ser enviadas mensagens de textos, áudios, fotos e arquivos de mídia. E links também. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 99611 0100. O denunciante não precisa se identificar ficando sob anonimato. É importante, no entanto, que o denunciante informe o local alvo de ameaça, seja uma escola, uma creche ou uma universidade, e os dados do suspeito, se possível. Se a ameaça for feita em ambiente virtual, é importante que seja informada a rede social, o site, o endereço eletrônico, o nome do usuário, o URL do perfil em caso de Twitter, Facebook ou Instagram e demais redes sociais. As informações serão encaminhadas para a polícia, Conselho Tutelar ou Polícia Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também dispõe de um canal de denúncias para violência escolar. E em caso de urgência, é recomendado que se ligue para o número 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E na última sexta-feira, durante a cerimônia de inauguração do Centro Cultural Sesc, que tandinha em Petrópolis, o deputado federal Marcelo Queiroz anunciou que pretende indicar mais um projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que irá aprimorar a Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. No dia 11 de abril, foi publicado no Diário Oficial da União uma nova instrução normativa assinada pela Ministra da Cultura, Margarete Menezes, em que eram informadas as novas regras para a destinação de recursos pela Lei Rouanet. Entre as mudanças está o aumento no valor do cachê de artistas que passou de R$ 3 mil para até R$ 25 mil. E parece que as mudanças dessa lei estão apenas começando. Isso porque o deputado federal Marcelo Queiroz pretende realizar uma indicação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com o intuito de aprimorar a principal Lei de Incentivo à Cultura. Na proposta, Queiroz pretende incentivar que cada pessoa escolha o projeto em que o valor de imposto seja aplicado. Isso hoje está desconectado da declaração de imposto de renda. O que a gente quer fazer é conectar isso para facilitar. E aí os museus aqui de Petrópolis, todos os artistas aqui poderem também estar pedindo contribuição. Basta falar, olha, doa no teu imposto de renda. Espero que essa lei passe para a gente conseguir ter ainda mais dinheiro e tornar a lei ainda mais democrática do que já é. A lei Rouanet foi sancionada em 1991 pelo então presidente da república, Fernando Collor de Melo. O nome Rouanet é em homenagem ao secretário de Cultura à presidência e criador da lei, Sérgio Paulo Rouanet. Ninguém faz esse planejamento de pessoa física. As pessoas não têm certeza que vão ter salário até o final do ano. As pessoas não sabem quanto é 6% que elas podem botar. Se tem mais de uma fonte de renda, esse cálculo fica impossível. E aí a grande ideia do projeto de lei que eu apresentei essa semana é a gente conectar a doação pessoa física da lei Rouanet no imposto de renda. Isso já existe no fundo de criança e adolescente. E eu acho que isso pode ajudar muito a lei Rouanet ainda a ser mais democrática e a gente conseguir ter o que a gente tinha no passado, que são pessoas físicas fazendo doações para manter espaço como o que está aqui. Caso o projeto seja aprovado, ele vai ser submetido à comissão de redação. Caso tenham sido acatadas as emendas apresentadas e publicado um decreto na Assembleia Legislativa, expressando a forma final da proposta aprovada pelos representantes. As expectativas são muito boas. Eu acho que é um governo que fala muito de cultura. Os deputados, se puder ver, todos os avanços vieram da Câmara dos Deputados nas últimas legislaturas. Então, assim, toda a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, os aprimoramentos da lei Rouanet, acho que foi ali um bastião, a Câmara foi um bastião da cultura. Então, acho que a gente pode avançar ainda mais. Enquanto a proposta do deputado não for apresentada, os artistas contam apenas com a última modificação. A previsão é que 1.946 projetos culturais sejam agraciados com 968 milhões de reais. O Ministério também havia prorrogado outros 5 mil projetos que estavam com prazo de captação vencido. Os projetos aprovados e prorrogados podem ser consultados no Diário Oficial da União. E olha só, gente, o Governo do Estado está lançando um novo sistema de parcelamento do imposto sob transmissão causa-mortes e doações de quaisquer bens e direitos. O novo sistema tem novas regras de parcelamentos, prestações e vencimentos. Por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, o Governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do tributo do imposto sob transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos em até 48 vezes. Antes, o pagamento ficava entre 4 e 24 prestações, dependendo de se o imposto estava vencido ou não, e apenas para débitos gerados a partir de 2016. A nova regra vai valer para todos os parcelamentos solicitados a partir de agora, independentemente da data do recebimento do bem ou da herança, fato que gera a obrigação do pagamento do ITD. A partir do dia 2 de maio, o contribuinte do ITD poderá parcelar seus débitos em até 48 vezes, tudo de forma fácil e simples, pelo portal do ITD, no site da Fazenda. Essa é mais uma ação da Cefaz para possibilitar e facilitar o pagamento de tributos. No ano passado, criamos um mutirão do ITD, de forma a reduzir o número de processos. E, além disso, esse ano, nós triplicamos a capacidade de atendimento da especializada. O novo decreto facilita as condições para o contribuinte quitar o ITD. De acordo com o governo do Estado, o objetivo é ajudar o cidadão a cumprir com a sua obrigação de pagar o tributo, não apenas dando mais prazo, mas também criando um sistema mais simples e acessível de parcelamento. Outra novidade é que os pedidos de parcelamentos poderão ser feitos pela internet. O primeiro passo é preencher a declaração do imposto no sistema de declaração do ITD, disponível no site portal.fazenda.rj.gov.br.itd. Em seguida, é preciso acessar o endereço atendimento digital rj.fazenda.rj.gov.br para solicitar o parcelamento. O contribuinte deverá acessar usando o certificado digital ou o login e a senha da plataforma gov.br do governo federal. Com o acesso autorizado, o sistema mostrará as declarações já preenchidas. Basta selecionar a desejada e o número de parcelas. Feito isso, a emissão do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, usado para efetivar o pagamento, estará liberada no site fazenda.rj.gov.br barra pagamento. Caso a primeira parcela não seja paga até a data de vencimento, o parcelamento será cancelado. O prazo será sempre até o dia 20 de cada mês e o valor mínimo da parcela, de acordo com a legislação em vigor, é de 25 FIRs, o equivalente a R$ 281,64 em valores atuais. E olha só, gente, na madrugada desta segunda-feira, dia 17, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, perendeu em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro um homem de nacionalidade cipriota que transportava quase 5 kg de cocaína na bagagem. Pois é, o preso de 54 anos pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de rumar para o seu destino final na cidade de Nova Delhi, capital da Índia. Os policiais federais, durante a fiscalização de rotina, identificaram a droga no interior da bagagem despachada pelo estrangeiro, estava escondida em embalagens de café, sabonetes e bombons. Então, eles efetuaram a prisão em flagrante. Olha aí, vocês podem ver nas imagens, né, as embalagens sendo abertas. A gente tem o áudio desse vídeo? Tem. Tem? Tem como voltar um pouquinho, soltar o áudio do policial federal falando ali sobre como é feito o teste? Fala pra ele que a gente tá fazendo aqui um... Um marco teste. Esse azul lá... Esse azul lá é positivo pra cocaína. Pode até falar pra que ele tá preso por tráfico internacional de drogas. Obrigado, Master. Pode voltar, tá vendo? Olha só. O preso vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão. É, dois erros. A pessoa se arrisca, né? É, pois é. Gente, não tem jeito, né? Mas é vivo também, tem a aliciação do tráfico também, e temos alguns problemas. Mas o crime nunca compensa, gente. Nunca compensa. Você vai ver depois do intervalo que policiais militares de Petrópolis prenderam um homem que transformou o apartamento dele bem no centro de Petrópolis numa estufa para cultivo de maconha. Maconha, cultivo de maconha dentro de casa. Pois é. E você vai ver também que a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos de Petrópolis demite ontem, né, quatro profissionais por falta de recursos. A gente volta já. Então, vamos lá. E você vai ver também que a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos de Petrópolis A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos de Petrópolis O Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E a gente vai continuar no assunto ocorrência policial. Porque olha só, na manhã dessa segunda-feira, né, Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar Apreenderam, olha só, Uma plantação de maconha E detiveram um homem por tráfico de drogas no centro de Petrópolis Na ocasião, os militares receberam denúncias anônimas De que um homem realizava um cultivo e venda de maconha Em uma casa no centro da cidade Chegando ao local, descrito nas denúncias Foi feito o contato com o responsável Que após ser informado sobre a denúncia Autorizou a entrada da PM Que vasculhou o local onde foi encontrado Um laboratório, né, para preparação e cultivo de maconha Olha só, o vídeo é impressionante Porque não era pouca coisa não, gente E são quantos pés de maconha? 75 pés de maconha dentro do apartamento Pés de maconha, gente, olha só Foi também encontrado um quilo de maconha preparada, né, para venda Seis comprimidos de skank Balança de precisão Material para endolação Para embalar, né, o material, né Um caderno com anotações do tráfico Esse, como a gente já falou e ontem a Roberta falou É muito importante para saber para onde vai E quem também oferece esse tipo de serviço E a movimentação financeira do crime, né Isso é, isso aí A acusação, o acusado, né, foi atuado pelo crime de tráfico de drogas E permanecendo preso Mas que coisa, né, o próprio acaso transformou ali num cultivo Exatamente E de acordo com a Constituição Federal Aqui uma curiosidade Eu não sei se o apartamento dele é próprio ou não Mas a pessoa pode até perder imóvel Nesse caso de cultivo de drogas ilícitas, né Exatamente Exatamente Vamos dar continuidade aqui Porque eu vou continuar aqui Vamos continuar na Roberta Com a forte chuva que atingiu Petrópolis Na última sexta-feira e também no sábado Uma parte de uma calçada na rua Coronel Veiga cedeu Com o incidente, o espaço precisou ser interditado pela Defesa Civil No início da noite do último sábado, parte da calçada às margens do Rio Quitandinha Na altura do número 1.276 da rua Coronel Veiga cedeu e deslizou A calçada ficou comprometida e o trecho precisou ser interditado pela Defesa Civil O ponto de ônibus que fica no local foi temporariamente desativado Os transbordamentos do Rio Quitandinha na rua Coronel Veiga em dias de chuva são muito comuns A força da água pode causar deslizamentos como este na margem do Rio O que preocupa muito os moradores E tem muito dinheiro que chegou, né Cadê o dinheiro para resolver isso? E voltando só para o provincial E isso aqui pelo menos que é mínimo, né Para resolver, mas é um grave problema Podia ter sido atropelado ali Já tinha que ter sido resolvido O ponto de ônibus é só mais um problema O maior problema é transbordo direto Essa transbordação aqui Que entra prefeito, sai prefeito, repito Não é problema desse do anterior E nem do que vem Não tem jeito De acordo com a Prefeitura de Petrópolis A Defesa Civil isolou a área ainda na noite de sábado E a CP Trans sinalizou o desvio Além de desativar o ponto de ônibus A Prefeitura informou ainda que a Secretaria de Obras Já foi acionada para realizar os reparos do local Na manhã desta segunda-feira Parte do ponto de ônibus foi desmontado Mas as intervenções na calçada ainda não foram iniciadas Ali não é isso muito, né Que é fundo, né Aí vem tudo para cá Aí foi fora E o senhor fica preocupado? A padaria lá acabou já três vezes Que era uma padaria ali Aí criaram outra padaria lá Não abriu mais Sempre, desde sempre Não é de hoje nem de ontem Desde sempre Isso aqui preocupa Coronel Veiga é inferno Entra prefeito, sai prefeito e não resolve nada Para o economista Oscar Lima Que vive na região O problema não é tão difícil de resolver E poderia ser feito com a verba Que foi encaminhada para as obras pós-tragédia E eu vejo que aqui Tem dois problemas graves Que é facilmente resolvido Com esse dinheirão todo Que foi aqui recebido Do lado De lado Do rio Ou seja Quem está descendo a rua do lado esquerdo Todas as construções Tem terreno É ali que poderia ser desapropriado Para aumentar O leito do rio E mais do que isso Na parte que ele é plano Cavar para fazer degraus Para que a água corra Ou seja É possível resolver o problema Que você falou Para que pelo menos diminua A incidência de transbordar Em qualquer chuva Alargando Vocês podem depois até filmar Daqui até lá no centro Eu já andei Todos os terrenos Tem pelo menos Quatro metros As casas Quatro metros De terreno livre Com grama Então a feitura compra E ela larga Pelo menos Em mais quatro metros O leito Já vai dar Mais espaço Para correr E depois faz o que eu falei Afunda esse leito Aonde é plano Pode ter certeza Que vai acabar O problema Não precisa nem ser engenheiro Né? Pois é Que coisa né? Gente olha Na manhã de ontem O motorista capotou Com um carro Na rua Coronel Veiga Na altura das duas pontes Ele ficou levemente ferido O acidente aconteceu Por volta das sete horas da manhã Quando o motorista Perdeu o controle De um carro Modelo Ford EcoSport Que capotou O acidente aconteceu Na altura do número 100 Da rua Coronel Veiga Próximo às duas pontes No sentido Quitandinha O corpo de bombeiros Foi acionado E chegou próximo Das sete e quinze da manhã Para socorrer a vítima Que não precisou ser encaminhada Para nenhuma unidade de saúde O homem foi liberado Ainda no local Rafaela Cordeiro De volta ao estúdio Na última sexta-feira O atendimento da agência Do Bradesco Localizado no Alto da Serra Foi encerrado pelo banco Por conta do fechamento Da unidade Os clientes Devem procurar a agência Que fica na Rua do Imperador Quem precisou de atendimento Na última sexta-feira Na agência do Bradesco No Alto da Serra Em Petrópolis Encontrou a unidade De portas fechadas Devido ao encerramento Das atividades O Procom Petrópolis Realizou uma reunião Com representantes do banco De acordo com o Procom Os clientes foram redirecionados Para a agência 3403 Na Rua do Imperador Ao lado do Antigo Cinema Petrópolis Somente na cidade Duas agências Já foram fechadas Atualmente Petrópolis Conta com 4 unidades do Bradesco 4 unidades do Bradesco 4 unidades expressos E 40 pontos De alto atendimento Por conta do encerramento O sindicato Dos bancários De Petrópolis Pede que os clientes Sejam pacientes Em dezembro do ano passado O sindicato Fez uma manifestação Em frente à agência Do centro da cidade Devido ao número De recorrentes De emissões No ano passado Quando o Bradesco Colocou para Todo o Brasil Que ia mudar Sua estratégia De atendimento Ao público E aos clientes Acabando com Os caixas físicos O atendimento Presencial na agência Querendo reduzir Muito isso E abrindo as unidades De negócio Inclusive Sem vigilantes Que a gente Acho que Reduz a segurança Para todos os clientes E usuários Nós procuramos O banco Bradesco Tentamos debater Essa situação Fomos contra Evidentemente O banco Falou que era Estratégia de negócio Que não ia debater Com a gente Petrópolis Ia fazer isso Para todo o Brasil De acordo com o Bradesco O banco tem realizado Mudanças estruturais No modelo de atendimento Com isso Determinadas agências Sofreram alterações Nas estruturas físicas E incorporaram Outras unidades É E o pessoal Perdendo Postos de trabalho Exatamente E olha A Prefeitura de Nova Friburgo Por meio da Secretaria Municipal de Saúde Que continuam com a vacinação Contra a Covid-19 Durante essa semana Para todas as idades A campanha Da Bivalente Está disponível Para pessoas Acima de 60 anos Imunossuprimidos Gestantes Gestantes Puérperas Trabalhadores da saúde Pessoas com deficiência Permanente E com comorbidades A Secretaria Municipal de Saúde De Nova Friburgo Informou que Quem ainda não se enquadra No grupo da Bivalente Deve continuar se imunizando Com a primeira Segunda Terceira E quarta Doses Que também Continuam sendo Ofertadas Nas unidades De saúde Do município A vacinação Está disponível Nesta semana De segunda A quinta-feira Excepcionalmente Por conta Do feriado De Tiradentes Na sexta Dia 21 A campanha Pediátrica Também permanece Para todas as crianças Acima dos seis meses Tanto para a primeira Segunda Ou terceira Aplicações Já a imunização Dos menores Será na quarta-feira Dezenove Nas unidades Básicas De saúde E olha só Gente A Associação Petropolitana De Pacientes Oncológicos De Petrópolis A PPO Demitiu ontem Quatro profissionais Por falta de recursos De acordo Com a instituição A atitude Tem como função Manter a viabilidade Financeira Da instituição A Casa de Apoio Acolhe mensalmente Cerca de 30 pacientes E seus acompanhantes Que vem de outras cidades Da região Para fazer o tratamento De câncer Aqui em Petrópolis Na Casa Os acolhidos Recebem todo o suporte Necessário Como alimentação Atividades de lazer Além de atendimento Multidisciplinar Com equipe formada Por profissionais Das áreas De serviço social Psicologia Terapia holística Fonoaudiologia Nutrição E acolhimento Além disso A PPO Acompanha ainda Cerca de 60 famílias Com pessoas Em tratamento De câncer Na cidade De Petrópolis Todos os meses São distribuídas Cestas básicas Kits de higiene Roupas E outros itens Para que as famílias Consigam se manter Enquanto o ente querido Passa pelo tratamento Em datas especiais Como Páscoa Natal E Ano Novo As cestas Vão com itens Sazonais Para que as famílias Possam confraternizar Também Vocês estão vendo Fotos Aí da PPO E olha só Para manter as contas O pagamento Da equipe E os atendimentos Aos pacientes A PPO Mantém o setor De telemarketing Ativo Promove Periodicamente Bazares Feiras do livro E todo Primeiro dia útil De cada mês Promove o Pix Day Mas a realidade É que todas Essas atividades Já não são mais Capazes de manter A estabilidade Financeira Da instituição E de acordo Com a presidente Da PPO Ana Cristina Matos Jorge Olha o que ela fala Abre aspas Para a fala dela Nós fizemos Todos os movimentos Possíveis Na tentativa De arrecadarmos Mais recursos Para mantermos Nossa equipe E a estabilidade Financeira Da PPO Mas isso não foi possível Hoje Ela falou hoje Mas na verdade Foi ontem Estamos cortando Quatro pessoas Que são fundamentais Para as plenas Atividades Da instituição Mas fazemos isso Ou simplesmente Não teremos recursos Para o pagamento Dos salários Deles mesmos Funcionários No próximo mês É triste A realidade Da PPO Mas quem puder ajudar Quem puder doar É sempre legal O telemarketing Está ativo Está aberto Então tenta ajudar É uma instituição Que realmente Faz muita falta E faz muito Por esses pacientes E quer ver Como você pode ajudar Como que eles podem ajudar Lá Tem agora Essa matéria Olha só A Associação Petropolitana A PPO Dos pacientes oncológicos Está promovendo Uma feira de livros Até o dia 28 Desse mês Na Praça Dom Pedro II Em Petrópolis Todo dinheiro arrecadado Será destinado Para o pagamento Das despesas Da casa Na feira Realizada pela Associação Petropolitana Dos pacientes oncológicos Há livros de romance Fantasia Religiosos Mitologia E outros gêneros Para todos os amantes De leitura A PPO Está no espaço Desde o início do mês E vai permanecer Até o dia 28 De abril Todo valor arrecadado Vai ser destinado Para pagar as despesas Da casa E dos pacientes Que são assistidos Rosane Atendente da PPO Conta que o movimento De compradores Está alto Você já tem percebido Um movimento bom aqui? Tem Graças a Deus O Petropolitana Ele gosta bastante De ajudar Assim O que eu vejo Que o pessoal Eles vêm Eles dão Um livro Todo momento É E compram também É importante reforçar Quais são as formas De pagamento Que vocês aceitam Sim A gente aceita O pix E o dinheiro Todos os livros Disponíveis aqui na feira São arrecadados Por meio de doações Antes de serem trazidos Para o espaço Disponibilizado Pela prefeitura Eles passam Pelo processo De limpeza E avaliação Para serem analisadas As condições Nas quais serão vendidos Para quem está iniciando Como leitor Ou quem já conta Com uma biblioteca E inúmeros livros nela Todos os exemplares Possuem valores simbólicos Para que não pese No bolso do consumidor Com apenas 5 ou 10 reais É possível garantir o produto A iniciativa da PPO É realizada Frequentemente Todos os anos E em 2023 Vai ser realizada Em duas edições Uma agora em abril E a próxima Será em setembro E olha só A feira Está instalada Na praça Dom Pedro II De segunda A sexta-feira De 8 da manhã Até as 16 e 30 da tarde Quem puder Passa lá Livro Não faz mal a ninguém Pelo contrário Olha só Só traz conhecimento E isso Ninguém pode tirar de você Vamos à previsão Do tempo então O Instituto Nacional De Meteorologia Concluiu a previsão Do tempo Para as próximas Duas semanas A previsão É que o tempo Vai seguir quente E seco Em áreas Do centro-norte De Minas Gerais E Espírito Santo Ao longo da semana No litoral sul E sudoeste De São Paulo Devem ocorrer Chuvas significativas Podendo superar 80 milímetros Já no sul de Minas Gerais E no Rio de Janeiro Estão previstos Volumes inferiores A 60 milímetros Na segunda semana Entre os dias 18 e 26 de abril São previstos Baixos acumulados Em praticamente Toda a região Com volumes Que não devem Ultrapassar 60 milímetros Já na costa Da região Os valores de chuva Podem chegar A 80 milímetros Agora falando Sobre a previsão Do tempo Para essa terça-feira Em Nova Friburgo Será de céu Encoberto E pancadas de chuva Com trovoadas isoladas Durante a manhã E a tarde A tendência É uma elevação Na temperatura Com mínima de 17 Máxima de 29 graus Em Teresópolis A situação é parecida Muitas nuvens Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas No período Da manhã e tarde As temperaturas Varia entre mínima De 17 Máxima de 30 graus Em Petrópolis Amanhã Será de céu Encoberto Com pancadas de chuva Moderada Forte Que se estendem Até a tarde A noite O céu Continua encoberto Mas sem a possibilidade De chuva No termômetro As temperaturas Varia entre mínima De 18 E máxima De 31 graus Paraíba do Sul Amanhece com céu Com muitas nuvens E pancadas de chuva Fortes Com possibilidade De trovoadas A tendência É uma temperatura Elevada Com mínima De 21 E máxima De 34 graus Em Pátio do Alferes A previsão É de céu Com muitas nuvens E pancadas de chuva De manhã E à noite As temperaturas Varia entre mínima De 19 E máxima De 35 graus O céu encoberto Também será presente Durante toda a terça-feira Entre os rios As pancadas de chuva Serão durante todo o dia As temperaturas Varia entre mínima De 22 E máxima De 36 graus Já os ventos Serão fracos Nessa terça-feira Nas cidades citadas Aqui Na previsão Do tempo E que integram Parte do interior Do estado Do Rio de Janeiro Mas é sempre bom Lembrar que Em caso de emergência A população Deve entrar em contato Com o corpo de bombeiros Por meio do telefone 93 Ou com a defesa civil No número 99 E olha só A quarta edição Da Semana da Língua Alemã Em Petrópolis Teve início No dia 12 de abril E vai ser realizada Até a próxima Quarta-feira Os amantes Da cultura E tradições alemães Ainda podem desfrutar De diversas atividades No município Com o intuito De divulgar A cultura germânica Que já faz parte Da história de Petrópolis Está sendo realizada A Semana da Língua Alemã Na cidade Até a próxima Quarta-feira O evento acontece Em todo o país Há sete edições E a cidade imperial Não poderia ficar de fora Os amantes Da língua Cultura E tradições alemães Podem desfrutar De diversas atividades Em alguns pontos De Petrópolis A solenidade De abertura Foi realizada No Palácio de Cristal E contou com a participação De representantes Do segmento germânico Em Petrópolis Durante o evento Foram realizadas Apresentações folclóricas E também tocados Os hinos do Brasil E também da Alemanha Pela banda Do 32º Batalhão A Semana da Língua Alemã Foi criada em 2016 Pelas Embaixadas Da Alemanha Áustria Bélgica Luxemburgo E Suíça A organização Do evento Em Petrópolis Ficou por conta Do segmento germânico E teve o apoio Da Prefeitura De Petrópolis Para encerrar A semana de eventos Na quarta-feira Vai ser realizada A Feira de Produtos Germânicos Na Paróquia Do Sagrado Coração De Jesus De 9 horas da manhã Às 8 horas da noite Na Rua Montes Caseiros Além disso Também vai ser realizada A apresentação de projetos Recuperados e Restaurados Da Primeira Bauerfest E da Igreja Luterana No Centro Cultural Raul de Leone Na Praça Visconde de Mauá De 4 horas da tarde Às 5 e meia Uma última notícia aqui Porque uma carreta De grande porte Vai interditar A descida da Serra De Petrópolis Na madrugada Desta terça Para quarta-feira Exatamente A reversão Da pista De descida Vai exigir A interdição total Do trecho Entre o quilômetro 80 e 102 No sentido Rio de Janeiro A operação Será necessária Porque o veículo Não passa Por determinadas curvas Da pista de subida Que vai operar Normalmente No período A gente já sabe Que toda vez Que tem uma carreta Equipes da Polícia Rodoviária Federal Com apoio da CONSER Acompanham Essa operação Que pode ser adiada Se não houver Condições climáticas Ou operacionais Favoráveis Então lembrem-se Que vai estar fechada Mas se tudo der certo Vai ser de meia-noite Esse fechamento De meia-noite Às 4 horas da manhã Para a passagem A reversão Dessa pista De descida Para a passagem Dessa carreta Gente, a gente fica por aqui Mas amanhã 7h30 A gente está de volta Com muita informação Para você Como sempre Esse jornal é feito Para você Nosso telespectador Participa Manda mensagem Nossos canais de comunicação Vão estar aí embaixo Para você Tchau, tchau Até amanhã TVC A TV do correio Da manhã Tchau 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 cat